Está ótimo. Aliás, tudo aqui está muito bom. O camarão estava uma delícia. Estou começando a me despedir de todas essas coisas. O que é isso, dona Rafaela? Mas é verdade. Um restaurante fino, música suave, gente bonita, sobremesa maravilhosa. Coisas que eu sempre tive, que agora... Por favor, dona Rafaela, não seja tão pessimista. Ninguém sabe do futuro. O meu é fácil de imaginar. Talvez aos domingos eu vá comer uma pizza com os meus filhos em algum lugar. E esse vai ser o programa mais importante da minha semana. Por favor, dona Rafaela. A senhora tem uma família boa e leal? Disso eu também sei. Mas todos eles estão falidos, como eu. Todos eles vão sofrer tanto quanto eu. Eu sinto muito. Vamos mudar de assunto. Não quero entristecer esses momentos de prazer. Isso, dona Rafaela. É assim que se fala. Vamos esquecer. Sabe, dona Rafaela, eu também fui muito pobre na minha infância. Consegui minha primeira bicicleta aos 12 anos, usada. Meu pai custou a melhorar de vida. Mas eu sempre trago boas recordações do meu antigo bairro. Que bairro? Penha. Um bairro pobre, mas cheio de gente trabalhadora. Uma pelada de rua. Um barbol. Coisas que a gente guarda na lembrança. Amarelinha. A senhora nunca pulou amarelinha? Amarelinha? Não. Nem sei direito o que é amarelinha. Eu fui interna durante muitos anos. Um colégio rígido, austero. Nada era permitido fora dos padrões da elite. Tivemos uma educação primorosa. E isso é o que dificulta a minha vida agora. Doutora Rafaela, a senhora poderá encontrar a felicidade em outras coisas. Será? Eu acho que sim. É incrível como a vida da gente pode mudar assim de repente, não é, doutor Montenegro? É, é verdade. Um dia eu despertei casada e no dia seguinte estava viúva. Eu sei, eu sei. O doutor Herbert vai fazer muita falta. Não é bem isso, doutor Montenegro. Não é só o Herbert. Não é o Herbert em si. É o ombro, amigo. É a voz do homem constantemente a nosso lado. É o amparo moral, é o apoio. É a gente saber que ali há um escudo perene que nos proteja. Doutora Rafaela, a senhora é muito moça. Eu fico imaginando a quantidade de pretendentes que a senhora vai ter diariamente à sua frente. Não acredito, doutor Montenegro, não acredito. Todas as pessoas do meu nível social se afastaram de mim. Já se afastaram completamente. Eu tinha dezenas de amigas. Nenhuma delas apareceu para me visitar, a não ser a Zilda. Quando a gente perde tudo, doutor Montenegro, perde-se também as amizades. E fica-se sabendo quem é quem. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Mas eu gostaria que o senhor me respondesse com muita sinceridade. Claro, claro, dona Rafaela. Doutor Montenegro, o senhor se casaria comigo?